As rádios que nós temos exercem um papel fundamental em apresentar a palavra de Deus, oferecer cursos bíblicos e nós temos entre as nossas rádios uma grande rádio na cidade de Salvador. Mas esta rádio está na frequência AM e nós temos aqui alguns dados, alguns números que apontam que nas capitais onde nós temos uma pessoa ouvindo uma rádio AM, nós temos 10 pessoas ouvindo uma rádio FM. Nós temos algumas metas para 2021 e uma dessas metas especiais que nós temos é a mudança lá em Salvador da nossa rádio que é AM para uma rádio FM. Já estamos iniciando todos os detalhes desse processo de mudança e para que ele aconteça ainda no ano de 2021. É um processo um pouco demorado, mas que também demanda muitos recursos financeiros para que isso aconteça. Essa mudança não é simples. Para você ter uma ideia, apenas a taxa de adaptação da outorga do AM para o FM custa em torno de 300, 380 mil reais. Conseguir um lugar, um terreno para que a gente possa colocar a nova torre de FM e aí em cima dela também a nossa antena de FM. Aí você tem todos os detalhes da parte elétrica, porque é uma elétrica super específica para rádio. Então você monta toda uma estrutura de um abrigo onde você vai colocar os equipamentos, que para o FM é diferente, sem falar do transmissor. O transmissor que é o que realmente é o coração que vai dar o tom do sinal para todo mundo que vai ouvir essa rádio FM nova, se Deus quiser, lá em Salvador. E tudo isso envolve recursos. Se nós quisermos continuar sendo relevante, e é isso que nós queremos, continuar levando a mensagem de esperança para as pessoas, nós precisamos estar no FM, onde as pessoas ouvem, no carro, nas suas casas, nas lojas. É por isso que nós precisamos estar no FM. Não apenas queremos, ao mudar para FM, alcançar mais pessoas, mas também melhorar a qualidade do nosso sinal. Por isso é muito importante, principalmente nas capitais, as nossas rádios serem FM. Vamos trabalhar com dedicação para que possamos também alcançar esta meta.